Boa noite, pessoal! Eu sou o Hudson Moreira, apresentador aqui do Dicas do Brasil. Sejam todos bem-vindos a mais uma live. E hoje o nosso bate-papo é muito especial com a atriz Karina Ramiro. Então sejam todos bem-vindos pra gente falar um pouquinho do trabalho da Karina. Como é que tá sendo aí nesse momento de pandemia? Ela já está aqui. Pera aí que eu vou te convidar, Karina, aí, pessoal. Que já estamos ao vivo. — Boa noite! — Tudo bom? Boa noite! Prazer! — Igualmente. Seja bem-vinda! — Muito obrigada, muito obrigada! — Tá me escutando bem aí? — Tô te escutando super bem. Você tá me escutando bem? — Tô. Tô te vendo bem e te escutando bem. — Ah, que bom, que bom! — Confirir antes, né? — É! — É o pessoal chegar aqui. Mas primeiro quero agradecer por você aceitar meu convite. Seja muito bem-vinda! — Muito obrigada! Muito obrigada! Eu adorei o convite, na verdade. Tava vendo o Play Clives hoje também, antes de a gente fazer a nossa. — Ah, que coisa boa! — Inclusive, poxa, eu vi que você, né, também já falando de trabalho também, você da companhia, né? — Isso! — Com a Lorena, né? — Exatamente! — Pois é, eu tenho um papo aqui com a Lorena. E ela falou da companhia, né? E queria que você falasse um pouquinho da companhia de vocês, a companhia das quatro mulheres... — Sim, isso! — Então, a companhia que é com a Lorena, com a Anitta e com a Andresa, a Anitta Chaves e a Andresa Abril e a Lorena Comparato, a gente se uniu, na verdade, porque a gente fala muito sobre isso. — Quando a gente começou a atuar e querer mostrar nosso trabalho em festivais de teatro, sempre tinha um lugar de, tipo, espera de convite, né? Porque você sempre fica esperando outra pessoa te chamar, você sempre fica esperando uma oportunidade. E muitas das oportunidades que surgiam, principalmente para as mulheres, eram sempre nos mesmos papéis, que eram no papel da gostosona ou da burra. Também tem esse papel ou da mocinha. São poucos os papéis estereotipados que colocam para a gente, né? — Sim! — E aí, a companhia surgiu disso, na verdade, dessa urgência que a gente tinha, sem saber naquela época que era uma... vinha de um viés do feminismo, né? Mas sem ter essa consciência, a gente queria criar os nossos próprios convites. E aí, nos unimos, nos festivais de teatro começamos a atuar e aí vencemos um festival, que é o Festu, que vai rolar agora. Também super recomendo para quem estiver assistindo e for universitário. Aí, nos inscrevemos lá, fomos contempladas com um prêmio e aí, a partir daí, a gente começou a fazer mais trabalhos profissionais. Porque antes eram mais amadores, né? A gente estava ali, ano corre. E aí, começou a ter mais trabalho profissional. A gente fez a peça, a gente fez um podcast também chamado Prato Frio, que foi o primeiro podcast do Spotify Studios. A gente fez também, agora esse ano, as Zodíacas, que é sobre os signos na quarentena. Ah, que legal! Sempre estivemos fazendo alguma coisa. No Inno Future Weekend também, que é no Canal I, que a gente fez, que é um programa de pílulas de humor. E o Jornal também, aquela, né? Porque na pandemia estagnou tudo, mas também, ao mesmo tempo, teve muita criação virtual, eu acho. E a gente embarcou muito nessa. É, porque nesse momento, né, que a gente está vivendo, principalmente, né, quem é do teatro, claro, mesmo fazendo vídeo e tal, a gente sabe a realidade, né, que está sendo muito difícil para todos nós artistas sobreviver e deixar, manter, né, a arte viva. Claro que está acontecendo o teatro online, mas a gente sabe a dificuldade que todo mundo está passando, né? Exatamente. Então, é hora de se reinventar e também não parar, né? A gente precisa também criar e pôr para fora tudo isso, né? É, eu acho até que depois que a gente passar desse período, assim, torcendo para ser bem rápido isso, eu acho que vai sair muita coisa, né? Porque dos momentos mais turbulentos e até caóticos, tristes também, e eu acho que o fato do isolamento, está todo mundo, tipo, matutando para caramba em casa, né? Mil informações, todo mundo vendo muita coisa na TV, no computador, na internet, então, acho que a gente vai sair com muita coisa reconfigurada, sabe? Eu espero, assim, eu acho que... Sim, esperamos, né? São muitas informações. E a gente falou aqui da Lorena, tem essa ligação também, porque falamos do filme Boca de Ouro, e eu sei que você também participou, né, do filme. Queria que você me falasse um pouquinho dessa experiência, do personagem que você trabalha no filme, como é que foi para você. Já clicamos, né? Já está, essa ligação está feita aqui entre vocês, vamos aproveitar. Claro, claro. Então, a gente fez Boca de Ouro, foi uma surpresa, a gente está junto num trabalho fora da companhia, e foi muito legal também. O convite para mim surgiu por uma participação, que seria da Eleninha, que seria uma das granfinas da história do Boca de Ouro, que é uma cena curta, mas é uma cena muito importante para mostrar como a sociedade rica poderia estar vendo o Boca de Ouro, como ele era objetificado. E também o outro... Ele coloca essas granfinas num lugar de... Ele faz uma troca, uma vingança, que é a competição dos colares, que é dos seios, quer dizer, que é pelo colar. E eu faço a Eleninha, que é uma dessas granfinas que vai lá e esnova dele, de certa forma. Trata ele meio que nem um animal, sabe? Um animal exótico, sabe? Essa coisa. E aí ele faz o concurso do colar, que é um concurso que a gente tem que mostrar os seios, que naquela época era uma coisa ainda mais... Mas tendo o Nelson, né? Que é uma coisa... A gente sabe que o Nelson tem esse bies, né? Exatamente. Ele tem essa coisa de pegar ali na ferida, né? Pegar no lugar. Bem interessante. Ele fala sobre coisas muito profundas de uma maneira... Tipo assim, fugaz, não sei como dizer, mas de uma maneira... Porque leve não é, né? Leve não é. Mas de uma maneira mais natural, talvez, sabe? Sim. Ah, mas que legal. E o filme está em cartaz ainda, né? Nos cinemas. Está em cartaz. A gente está super feliz com isso, né? Porque no meio da pandemia está seguindo todos os protocolos também. Eu estou prendendo meu cabelo porque, meu Deus do céu, que calor, gente. Está muito calor, né? Eu estou derretendo aqui. Não estou conseguindo. Mas a gente ficou super feliz de estar podendo colocar o filme no cinema, né? Porque esse ano foi um ano muito duro por todas as questões, né? Do Covid. E ter esse tipo de protocolo em que abre para as pessoas estarem lá, podendo curtir também a cultura, que a gente precisa disso, né? A nossa cultura é pouco valorizada, é muito sucateada aqui no Brasil. Então, tipo, nós como públicos, né? Como público, como consumidores dessa cultura, assim, ter essa oportunidade de ver um filme nacional no cinema é sempre muito legal. E eu vi o filme já. Eu adorei. Então, super recomendo. Ainda mais quem gosta de Nelson Rodrigues. É um filme super bacana. O Daniel Filho tem uma forma de contar Nelson Rodrigues de uma maneira muito perfeita, assim, de certa forma, sabe? Ele sabe muito o que ele está fazendo. Ele trouxe uma chiqueza. Um olhar chique mesmo. Um olhar bonito, inteligente sobre a obra do Nelson. E eu fiquei muito feliz, enfim, de fazer parte. Ainda é um elencaço, né? Uma galera legal. Sim, um super elenco, uma super história, uma super direção, né? Muito legal. Vale a pena. A gente tem que valorizar, sim, o cinema nacional. E assistir bons trabalhos, né? Pois é, muito interessante. Tipo, eu fiquei muito feliz de estar lá e ter tantos profissionais bacanas com a gente. Foi muito incrível. E falando de filme, você vai estrear um outro filme agora, né? Que é 10 horas para o Natal. Exatamente. Vamos estrear agorinha, se não me engano, dia 4, talvez. Porque estava com... Hoje é... Essa semana. Essa semana no cinema. É, talvez seja essa semana. Porque está toda essa questão da segunda onda, que vem, que não vem, que não sei o quê. E aí... Mas a princípio, essa semana vai estrear. E estamos super felizes. Porque também era um filme para estrear o ano passado. Olha... E seria do Natal do ano passado. E aí teve toda uma questão com o Ancine, né? De uma burocracia muito maior. Tiveram várias complicações com o Ancine no final do ano. E agora a gente conseguiu, de fato, colocar ele para rodar e vai estrear isso. Eu faço a mãe, né? Junto com o Lobby, que faz o pai. Que legal. E a gente tem três filhos e contam... Cara, Natal é muito bom, né? É muito bacana. E é raro a gente ver histórias brasileiras de Natal, né? Então, eu vi o trailer pelo seu Instagram. E depois vi falar do filme. Falei, gente, que legal. Assim, achei super legal. Como é que é um pouquinho da história? Você pode contar, assim? Claro, faço super. E que toca. A história é muito bonitinha. Ela conta a história, tipo, de... Os protagonistas são os filhos, né? Principalmente a Júlia, que é a filha mais velha, que organiza. Mas são os filhos. E eu e o Lobby somos um casal que já deu muito certo. Mas que também já se separou. Então, conta dessa outra família, né? Essa família mais atual. A gente conhece tantos pais que são separados, né? E aí, as crianças sentem falta no Natal estarem todos juntos. E aí, vem isso. Elas, tipo, resolvem. Eu sou médica no filme. Aí, eu vou fazer um parto. E aí, eu tenho que deixar ele com os pais dele. Que é o Lobby. Que é o Luiz Lobianco. Olha aí, eu falando Lobby aqui. Coitada. Que é o Luiz Lobianco. E aí, ele tenta cuidar das crianças. Mas ele também tem um trabalho no dia. E aí, elas tentam organizar o Natal elas mesmas. E aí, é uma aventura, sabe? Muita coisa acontece. É super lindo. Eu recomendo muito pra família. E eu acho assim... Eu, particularmente, amo filme de Natal. Eu também. Eu acho uma procura, sabe? Fiquei super feliz de estar sendo a Julia Benite. Que é a filha mais velha. Ela é a Mônica, da Turma da Mônica. Dessa nova safra desses filmes. E, tipo, o Pedro também, o amor. A Lorena também. Eles são super talentosos, assim. Impressionante como eles são talentosos. E o Luiz Lobianco nem se fala, né? Sim. Bom, um grande elenco, né? Pois é. Poxa, legal. Uma história legal pra toda a família. E um filme brasileiro falando de Natal. Vamos conferir aí. Vamos esperar pra ver, né? Como você disse, estreia vai ser essa semana ou na outra. Mas vamos ficar por dentro dessa programação aí de cinemas, né? Com certeza. Ainda tem mais um filme que talvez estreie nesse ano. Mas eu ainda não tenho certeza. Que é o Alto da Boa Mentira. Que é um filme sobre o Suassuna. Sobre histórias que o Suassuna contava. Mas, por todas as complicações, a gente não sabe se vai ser esse ano ou não. Mas espero que seja também. Sim. É bom ser esse filme. De uma vez, né? Vem todos os filmes. Mas, ao mesmo tempo, também. A gente quer que todo mundo assista, né? Claro que a gente espera que também esses filmes, depois do cinema, acabem indo pra outras plataformas. Mas, claro que é legal. Eu, pelo menos, né? Eu gosto muito de ver filme no cinema. Então, Sim. Nesse momento, né? A gente não sabe como vai ficar. Então, espero que seja no momento certo pra gente poder ver com aquele olhar, né? Do cinema. E curtir com muita calma. Total. Total. É bom, né? Mas tá uma saudade de cinema depois de tanto tempo também. Vendo uma telona com... É muito diferente, né? É tudo de bom. Ah, uma pipoca e um refrigerado. Oh, meu Deus. Meu Deus. Que delícia. Nesse calor, tá perfeito. Oh! Bom, agora me conta do seu trabalho no Porta dos Fundos, que é um grande sucesso. Acho que foi uma grande virada na sua vida. Talvez. Foi, com certeza. O Porta, ele foi fundamental, assim, pra mim. Porque eu sou uma atriz que veio do teatro e até então eu só fazia teatros, assim, várias peças diferentes, mas ainda não tinha feito nenhum trabalho no audiovisual, assim, com o tamanho que o Porta tem mesmo, né? Então, eu só tinha feito participações aqui, acolá, no meu corre, mas principalmente no teatro. E quando eu passei pro Porta, foi inacreditável, assim. Eu fiquei muito... Gente, eu admirava tanto. Admiro ainda, né? Ficava assim, gente, não é possível. É tão surreal. E fiquei muito feliz. Enfim, quando eu fiz os testes, passei, entrei lá. Foram quatro anos muito bacanas. Sou muito grata a eles. Saí no final do ano passado, né? Porque acabei entrando no Zoom esse ano. Mas, tipo, esses quatro anos, três anos e tantos meses, assim, foram muito... Eu sou muito grata. Porque realmente foi uma mudança na minha carreira, na minha vida. A profissionalização, né? Nesse sentido. O reconhecimento da mídia também. Que aí, tipo, abre caminhos, né? Muitas coisas acontecem. É porque sou muito, muito grata. Ainda mais porque na comédia sempre foi... É, sempre eu amei a comédia. Eu devia te perguntar se você já sofreu ou sofre, né? Porque existe muito isso, né? Esse preconceito da mulher e da comédia. Que é uma besteira, na verdade. Acho que as mulheres estão aí pra mostrar cada vez mais, né? Que isso não deve nem pode existir. Mas a gente sabe que existe um certo preconceito. Embora o mercado tenha abrido um pouco as portas, assim. Mas a gente sabe o tanto de oportunidades que ainda não chegam, né? Não só pra mulheres e também pra mulheres que fazem comédia, assim. Você já sofreu algum preconceito? Sofre? Qual é a sua visão? Você ou conhece alguém que sofre? Ah, eu acho que, assim, ainda... É impressionante como a gente vê que a arte é um lugar de promover uma reflexão, um pensamento diferente. Mas também se tem muitos preconceitos lá dentro, né? Tipo, naturalmente. Assim como na sociedade toda. Então, sim, eu já sofri muitas questões com machismo dentro da comédia, na atuação no geral, né? De tanto que a minha companhia surgiu por conta disso, por conta dessa batalha, né? De se criar um espaço que a gente pudesse falar. Mas, assim, ainda sabendo que eu sou uma pessoa super privilegiada dentro da sociedade, né? Tipo, porque a gente olha, a TV é branca, em sua maioria. Então, você tem milhões de outros problemas que também envolvem o nosso trabalho. Mas, por mim, a parte do que eu vivi, né? Tipo, do meu lugar de fala, no caso. Sim, já passei várias situações chatas, né? Que as pessoas falam que você só pode fazer tal tipo de papel. Ou pessoas que dizem eu não sei escrever pra mulher. Ou tem uma questão muito grande, que é... Às vezes, as pessoas têm dificuldade de rir das mulheres. Rir no sentido de a mulher não pode fazer graça com ela mesma. E a gente faz... A gente viu a vida toda homens fazendo graça com eles mesmos, né? Tipo, confiados pela forma como eles falam, pela forma como eles agem, pelo... Pelo... Qualquer coisa. E as mulheres têm esse lugar de... Da estética. Da bonita. Do... É, você sempre tá ligado. Da humorista, ela não pode ser bonita. Ou ela tem que ser feia, ou ela... Exato. Que é uma coisa que talvez... Aí dá um choque, né? Quando a mulher é bonita, fala Peraí, ela é engraçada? Mas é uma posição... É muito louca, porque também... Muito estranha, né? Exato. É muito curioso, tipo... E eu, assim, fico pensando muito, porque... Hoje em dia até tenho outra relação comigo mesma sobre a minha... Como eu me acho, como você me acha bonita ou não. Mas, tipo... Antigamente, eu ficava pensando... Eu não queria pensar nisso, sabe? Tipo, nunca foi uma... Nunca foi uma meta eu me encaixar num padrão e sinto que pra todas as mulheres isso também, né? Ninguém quer ser encaixado num padrão X. E, tipo, você... Até as pessoas que são categorizadas como feias, né? Tipo, ah, então a pessoa tá feia... Como assim a pessoa é feia? Quem disse que a pessoa é feia? Da onde? É porque... É uma pessoa que tava selecionando, né? É outra pessoa que assiste, não. É muito relativo, né? Você definiu uma coisa que não faz o menor sentido, né? E a coisa do corpo também. Então, tudo isso tem a ver com a objetificação da mulher. É verdade. Ou é feia ou é gostosa, né? Porque no meio do caminho não existia até então. E de uns anos pra cá... Pode ser outras coisas, né? É, nossa. E a gente sabe que, enfim... De um tempo pra cá, milhares de mulheres vieram, abriram caminho. A gente vê hoje em dia, tipo, muitas pessoas maravilhosas que ainda... Assim, se a gente olhar lá pra trás tem a Dersi Gonçalves, né? Maravilhosa. Já tava quebrando tudo. Maravilhosa. Mas, tipo... A gente olha pra agora, assim, tem a Marisa Horte, tem a Dani Calabresa, tem a Tata Vermec, tem a Renata Gaspar, tem a Evelyn Castro, tem a Noemi Oliveira, tem a Tati Lopes, tem tantas mulheres. Tem uma pluralidade incrível de mulheres em cada uma da sua leitura. E isso, assim, eu acho... Eu acho muito rico. Eu realmente acredito que a arte é pra isso, né? Pra gente ter essa... Essa variedade de personas e de linguagens também, porque a atuação, o conteúdo artístico, ele não vem só pela cara dos atores, né? Sim. Tem a ver com tudo. Tem a ver com o ponto de vista. Tem a ver com uma forma como você vê o mundo. Então, por isso que a pluralidade, ela é tão interessante, né? Tipo, até porque ela vai ter mais a ver com o mundo. Vai ter mais a ver com o que a gente vive mesmo, né? Que são essas pessoas diferentes. São pessoas diferentes de nós. Mas ninguém é igual. Então, tipo, cadê? Porque a gente só olha o mesmo perfil na TV, sabe? Tipo, eu sinto falta. Agora, você já sofreu. Olha que louco isso, né? Primeiro, a gente corre atrás pra ter uma oportunidade, né, Karina? Ou seja, depois... Você falou que muitas portas se abriram depois do Porta dos Fundos. Depois do Porta, algumas pessoas te privaram, tipo, eu não vou chamar ela pra drama porque ela só faz comédia. Isso já aconteceu também? Não declaradamente. Mas, assim, já ficou muito colocada como a atriz de comédia. Ainda mais porque quando eu saí do Porta eu entrei pro Zorra, né? Também é de um... Dependendo. Apesar de ter sido uma temporada menor, porque esse ano foi super complicado, né? A gente estreou a temporada no final do ano. Mesmo assim, as pessoas gostam de colocar nesse lugar do... Sabe? Ela só faz comédia. E eu, tipo assim... Eu fico pensando, por exemplo, Thalita Caralta, que é uma atriz espetacular. Você vê ela brilhando na comédia, você vê ela brilhando no drama. Aonde? Sabe? Se as pessoas só tivessem uma versão dela, olha que triste que seria. Entendeu? Porque é uma artista tão interessante. E isso, assim... Quantos atores e atriz são assim... O Lobianco, Luiz Lobianco, ele é hilário e ele faz um drama também como ninguém. Então, tipo... Olha quantas pessoas interessantes que a gente tem aí que não são limitadas só a um gênero dramatúrgico, né? E eu acho que... Eu me vejo assim... Claro que eu... Enfim, não me comparo a eles, mas também me vejo querendo percorrer esse caminho, sabe? De fazer todos os lados. Então, tipo... Claro que isso existe. Tipo, se eu falasse pra você não, não tem nada, seria obviamente uma mentira, né? Mas tem sim. As pessoas gostam de encaixar. E eu, assim, também digo que eu conheço vários amigos meus que trabalham com drama há muitos anos e fazem comédia maravilhosamente bem, só que também não tem essa oportunidade. É muito engraçado, né? Claro que às vezes a gente tem uma oportunidade mais na drama, mais na comédia. Algumas pessoas conseguem circular por todos os perfis, mas a verdade é que as pessoas querem estipular algo, né? Principalmente aqui no Brasil, né? Tipo, lá você canta, você não pode atuar. Você dança, você não pode cantar. A gente sabe disso, assim. Inclusive, algumas pessoas que a gente bate papo aqui é muito engraçado. A pessoa, ah, eu faço isso. O próprio Rafael Cortez outro dia, que é muito querido, falando, ah, é, mas eu tô com um canal no YouTube, mas não sei o quê. Mas se eu fizer isso, aí as pessoas falam, ah, mas ele canta. Ele falou, é muito difícil você centrar para que as pessoas aceitem, na verdade, né? Então, vamos quebrar essa barreira aí, por favor, né? Não, ano que vem já vou estar em outros trabalhos. Eu vou estar em trabalho de drama, não posso falar ainda, né? Porque não pode divulgar. Mas eu já vou estar em trabalho de drama, então eu tô super animada, né? Pra mostrar uma outra versão também, porque é isso. Não somos limitados, assim. Somos muitos. Então, eu quero muito. Tô animada pro ano que vem. Ainda mais por conta da Covid, né? Passa logo essa coisa. Com certeza. Você falou um pouco aí, a gente fala sempre, acaba falando, porque o que tá passando, infelizmente, isso tá acontecendo, né? Pois é. Com esse papo que talvez a segunda onda aconteça. A gente espera que... Na verdade, a primeira aqui nem acabou, né? Então, eu não sei se vai ser a segunda onda. Nossa, a gente... Nossa, na companhia, a gente tem um jornal das quatro que a gente fala sobre questões políticas e outras informações de uma maneira um pouco mais engraçada, crítica. E uma das coisas que a gente falou, que eu acho que é muito real, é que a gente não teve uma onda e a segunda onda. É tipo uma pororoca de Covid. É uma onda que não acaba nunca. É uma onda gigante. É uma onda que não acaba. É muito triste, né? E muito agoniante, né? Nossa. Porque isso vai envolvendo a gente ao ponto de o que vai acontecer. Vai passar? Não vai? Até onde? Até onde a gente vai resistir, né? É todo mundo muito feliz que tá chegando 2021. Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que não vai ser de um dia pro outro, dia 31 pro dia 1º, que isso vai mudar, né? Pois é. Eu ouço muita gente falando assim, não, janeiro de 2021 já mudou tudo. E eu tô, gente, meu Deus do céu. Gostaríamos muito, né? É, gostaríamos demais. Mas, assim, tomei cuidado também, né? Tipo, meu Deus. É verdade. Vamos aguardar, né? Bom, você falou que, né? Um pouquinho do Zorro. Eu queria que você me contasse essa experiência aqui. Eu sei que foi rápida, né? Foi ainda mais no meio dessa pandemia. Mas, pra você, assim, qual a referência que o Zorro tinha? Tanto de assistir, tanto... E mudou tanto, né? Tanto em relação ao roteiro, atores novos que entraram, assim. Então, conta um pouquinho pra mim dessa experiência do Zorro, que eu acho que foi muito rica, né? Pô, foi super legal. Eu até fiquei com pena, assim, desse ano. Enfim, com pena não, porque não foi só pra mim e todo mundo teve esse quadro, né? Mas, assim, com pena de não ter vivido o Zorro como eu gostaria de ter vivido também. No sentido de que eu comecei em fevereiro, né? A gente gravou um mês, o que foi muito bacana. Então, eu queria entender como a Globo funcionava. Eu nunca tinha trabalhado lá. Queria entender como realmente funcionava aquele... Porque, assim, pra mim, hoje em dia eu tenho que a Globo é os nossos estúdios Hollywood. Porque, assim, é gigantesco. Eu nunca tinha trabalhado num lugar assim. Então, eu fiquei, gente, é gigantesco. Os cenários são enormes. É muita gente envolvida. Muitos profissionais maravilhosos. Cada um com sua função. E eu tava assim, meu Deus do céu, que maravilhoso. E aí, teve a Covid. Foi um ano que a gente parou. Mas, assim, eu conheci muita gente legal lá no início. E, ao longo do ano, a gente começou a gravar remotamente. O que foi uma experiência muito interessante também. Porque a gente começou a gravar em casa. E era uma loucura, né? Porque gravar remotamente... É uma equipe de um lado. É uma responsabilidade, né? Nossa, aí tem tudo, né? É o tripé, a luz. Enfim, cenário. E, assim, eles viravam a minha casa do avesso. Aqui eu virava. Mas eles falando... E eles mandavam tudo pra sua casa? Eles levavam tudo pra minha casa. Tudo esterilizado. Tudo dentro do protocolo. Era uma doideira. Tirava tudo do plástico. Tinha um bando de coisinha. A gente tinha o maior cuidado do mundo. Aí foi um período também que a gente gravou remotamente que foi super interessante. Assim, eu tenho um desejo de futuramente, quem sabe, dirigir. E eu fiquei... Achei isso muito incrível, né? Porque é uma experiência em que você também percebe com clareza todas as funções que as pessoas estão exercendo. Então, isso é muito bacana. Você fica prestando... Você presta atenção. Enfim, tem uma baixada de luz aqui, mas eu acho que é do meu celular, maluco. Não, mas tô te vendo bem. Ai, que bom. E aí, dentro dessa gravação remota, foi muito interessante. E aí, depois, a gente voltou agora pro finzinho da temporada. Esse sábado é o último dia de zorro. Infelizmente. Tô muito triste. É, mas tudo bem. Eu entendo, né? São fases que acontecem. Quem sabe, tomara que volte aí. Vamos saber. E agora, no finalzinho... Fala, desculpa. Não, eu falei que as coisas... Aqui é um programa, né? Que, sem dúvida, muito marcante, né? Da TV. Nossa. Mas são essas fases, né? Acho que fases que tudo pode acontecer, né? Pois é, pois é. E, tipo assim, agora, no final, a gente tava gravando lá no Estúdio do Novo, cheio de protocolo, uma loucura, tipo, mas muito interessante também, porque dava pra ver que tava todo mundo querendo que desse certo, sabe? Sim. E, tipo, eu realmente acredito em fases, porque o primeiro zorro, o zorro total, né? Ele tinha uma linguagem muito específica, que já não tava dialogando tanto com o tempo atual, né? Com a atualidade mesmo. E aí, quando surgiu o zorro, sem o total, eu já achei super bacana. De tanto, quando rolou o convite, eu fiquei... Uau! Que bacana, sabe? Tipo, tô sacando vocês já há um tempo aí também. Sabe? Queria fazer um trabalho diferente, trabalhar num lugar diferente, apesar de amar muito o Porta. Eu sou jovem, né? Quero ter nossos... São novos voos, né? Assim, a gente tem que almejar, né? Exatamente. Expandir, né? Conhecer, até pra entender, porque o Porta, ele funciona muito como uma série ou como um filme, que eles locam lugares e gravam nesses lugares. A Globo não, né? Todo mundo vai até a Globo. Você tem aquele estúdio grandão, que é outra linguagem, né? Não é outra linguagem na TV, mas... Até é na TV também, né? Tem uma diferença. Mas a estrutura é diferente, né? Então, isso foi muito rico também. Eu me senti... Enfim, eu sou toda gratidão, né? Me sendo privilegiada de ter participado de tudo isso, ter podido aproveitar, assim. Agora, falando de Natal, você participou do especial de final de ano do Porta do ano passado. Sim! Nossa! E foi muito marcante em todos os sentidos, né? Assim, é... Infelizmente, também, vocês sofreram muito, né? Na sede lá do Porta. Eu sei que... Muita coisa negativa, infelizmente. E aí? Como é que foi pra você, assim? Eu sei que... Claro que tem as coisas muito boas, mas é... Foi assustador, né? Um pouco, assim. O olhar das pessoas revoltadas, assim. É impressionante ver que isso ainda acontece, né? Que... Por quê, né? É muito, assim... Eu acho que as pessoas, elas... Enfim, a gente tá num momento de muita intolerância, né? Já faz um tempo. É um discurso de ódio que ele é repetido até por um estímulo, né? A gente olha politicamente como é que tá se dando tudo. Então, é óbvio que, né? A população vai reproduzir também um discurso. E a internet... São tantas coisas que se juntam e promovem essa raiva coletiva que não dá nem pra entender. Tipo, eu não consigo entender como um personagem que é Jesus, gay, pode ser mais ofensivo ou mais prejudicial pra alguém do que um coquetel molotov na cara de alguém, né? É verdade. E eu acho que essa é a grande diferença, entende? Tipo, eu fiquei pensando que foi muito legal fazer o especial de Natal e eu acredito muito em liberdade de expressão. Então, não acho que ali no Porta ninguém busca ofender, por exemplo, os fiéis, né? É sempre brincando com... Enfim, com mitos, com ideias, com... Na religião também, com... Enfim, com a história, né? Porque é uma história. Sempre um humor inteligente também, né? Que eu acho que toca na ferida de muita gente. Talvez por isso essa polêmica, né? Porque quando não toca, passa despercebido, né? Eu fico pensando assim, tem tanta coisa que me ofende mais, me ofende muito mais homofobia, racismo, me ofende muito mais isso do que o fato de ter Jesus ali contando uma versão de que Jesus é gay, tipo... Sendo que, tipo, isso é ofensivo, então, sabe? Qual era a grande questão? Qual era a grande ofensa? Que eu gostaria de saber, sabe? Pra mim, falta muito disso. Eu não entendo. As pessoas reclamam, aí falam do mimimi. Pra mim, mimimi é quem não consegue aceitar mudança, sabe? Porque a mudança vem. Ela vem. Não adianta. O mundo tá diferente. A gente vai contar as histórias de maneiras diferentes. E elas não vão ser invalidadas por conta disso. Elas só vão ser outras histórias, outras versões, sabe? Tipo, eu fico pensando muito nisso, assim. Então, eu acho uma loucura. Porque quando um cara tá com um coquetel molotov dentro de uma sede, esses caras que jogaram, eles sabem também que, assim, eu duvido que eles queriam acertar os chefes. do Porta. Porque eles jogaram um coquetel molotov no dia 25, né? Dia 24 ou 25 de dezembro, no dia do Natal, na sede. Onde tinha? Não tinha ninguém. Tinha o quê? Tinha, sim. Tinha uma pessoa. Um segurança. Que é esse cara que vai sofrer com isso. Então, assim, é justo. Eu fico pensando o que é mais justo nessa situação? Quem sofre mais, sabe? Tipo, é o cara que teve um coquetel molotov quase acertando ele ou é o cara que podia não ter visto o vídeo do Porta. Liberdade de expressão para ir para isso. É simples, né? Eu acho que é tão mais simples. É só não assistir. É só não falar mal. Vai ver o que você quer. Eu acho que na vida é isso. Não concordo com isso? Vai para outro caminho, mas sem criticar, sem julgar. Eu falo muito disso aí porque é muito fácil a gente fazer as nossas escolhas. Não quer dizer que elas vão ser fáceis. Mas cada um faz a sua. Ninguém prejudica ninguém, né? Pois é. É mais fácil, né? Eu não entendo por que as pessoas não usam a máxima de tipo, eu não me interessa, eu não vejo. Se eu vejo um conteúdo ofensivo, né? Na TV ou na internet, se eu vejo alguma coisa que eu não discordo, uma coisa machista, uma coisa que eu não gosto, eu não vejo. Eu simplesmente tiro. Não é do meu interesse. Se hoje em dia passasse a banheira do Gugu, eu tenho certeza que eu não estaria assistindo. Entende? Feliz lugar. Você sabe o que te dá ali. É como as coisas mudaram, né? Se a gente ver antes o El-Chan cantando ou um programa do Gugu, como tudo era tão tranquilo. E não que seja um problema, mas eu falo assim, a visão hoje, tudo é maior, né? Karina, qualquer coisa que a gente comenta vira um e isso é um problema. Na verdade, a gente para até de pensar. A gente pensa tanto para falar que, claro, que é legal a gente pensar nessa parte política e tal, mas que a gente para de viver um pouco, né? Porque tudo dá medo. Sim, exatamente. As pessoas... E assim, eu fico pensando, eu sou uma pessoa que eu... Me sinto uma pessoa politizada, ativista de várias questões, mas assim, eu estou aprendendo sempre porque eu também sou uma pessoa extremamente privilegiada. Então, tipo, eu tenho que ter noção disso, que eu sou muito privilegiada e que eu estou aprendendo muitas coisas constantemente. e as pessoas têm noção disso também. Então, tipo, antes de apontar o dedo para o outro, né? Tipo, tem a coisa do olha para você ali, olha se você não está falando ali uma palavra de ódio para uma pessoa que não precisa. Ver se a pessoa também não está falando uma coisa com outra intenção, que não seja só a da guerra, né? Porque eu sinto que agora está tudo muito uma guerra, né? Ou é uma coisa ou é outra. Então, isso é muito complicado. Eu sinto que os nossos diálogos estão muito pobres, assim, ultimamente, sabe? Se a gente for analisar, porque vira uma coisa ou outra, respostinha, e assim, lacrar na internet. E digo lacre de uma maneira pejorativa, porque eu amo a palavra lacre. Mas eu digo sim. Também. Sabe? Eu amo. Mas no sentido de que, tipo, você vê que a pessoa quer causar, sabe? A pessoa quer falar alguma coisa. Jogar um ódiozinho mesmo, uma intriguinha. Tem umas coisas que eu vejo, assim, no meu Instagram. Hoje em dia, deu uma parada. Mas tinha um momento que eu vi umas coisas que eu falo assim, gente, por que você está no Instagram? Por que? Você não gosta de conteúdo que eu estou colocando? Sabe? Tipo, que pira é essa? Sabe? Tipo, parece que as pessoas estão se torturando. E essa tortura está gerando ódio. Sim. E acaba gerando... Uma coisa gera uma coisa pior, assim. Acho que tem a ver... Não é à toa, né? Que a gente está passando por tudo isso nesse momento para ver se a gente reflete e sai melhor. Porque está difícil. Algumas pessoas não estão tentando... Abrindo, né? Abrindo a cabeça, abrindo a mente, assim. Estou tentando ver os comentários aqui. O povo te elogiando. Ah, oi, galera. Oi para todo mundo. Olha, deixa eu ver aqui. Podem mandar perguntas aí, pessoal. Quem quiser... Ah, uma coisa importante de lembrar é que a nossa live fica salva no IGTV. Muita gente acaba assistindo depois. Então, quem quiser assistir, siga aí, arroba dicas do Brasil. Vai ficar salva no nosso IGTV. Ok, pessoal? Pessoal, aqui. Sempre acompanhando a Karina. Ai, obrigada. Que maravilha, Thay. Eu vi que teve um comentário também sobre o Borges, que foi uma série que eu fiz quando eu estava lá no Porta. Ah, eu ia te perguntar. Eu quero que você fale disso. Pois é. Que foi super legal. Eu tinha acabado de entrar no Porta e o Ian SBF, ele me chamou para entrar no elenco. Aí eu fiquei toda... Ai, meu Deus do céu. Caraca, que maneiro, né? Tipo... Era a primeira... Eu acho que foi a primeira série que eu fiz o elenco protagonista. E aí foi uma coisa super legal para mim, assim. Eu amei, ainda mais porque eu estava numa zona de conforto, porque tinham pessoas que eu já trabalhava no Porta, né? Então isso era muito legal. A Tati, o Kib, o Rafa. Então eram pessoas muito próximas. E com o Ian dirigindo. E foi uma familhona, assim. Eu fiquei muito feliz. Voltou. Voltou. Está me escutando? Era a gente que estava congelada? Eu fiquei muito na dúvida. Voltou, voltou. Agora eu escuto. Eu fiquei aqui carregando o vídeo. Tinha subido o áudio. Eu estava em dúvida. Mas, enfim, foi muito legal. A família virou uma familhona. Foi muito bacana, assim. Quando a gente foi para o Comedy Central foi um sucesso, foi super legal. E agora está no Netflix. Para quem quiser assistir, está lá. De que ir para o Netflix. Está disponível. Dá para assistir. É uma temporada, mas ela é super divertida. É um humor, sabe? Fácil, engraçado. É para rir de bobeira, assim. Vale muito a pena. Quem quiser é só ir para o Netflix. E dá para assistir também o especial de Natal ainda lá, né? Do ano passado. Total. Dá para assistir. Eu estava no Netflix também. E tem o anterior também que a gente ganhou o Emmy. Que foi o do... Foi aquele primeiro... É, o primeiro que lançou pela Netflix que foi o que ganhou o Emmy. Que foi super maneiro também, né? Que foi uma coisa muita fé. Nossa, muito legal. Muita felicidade. Surreal. E muita gente ainda assiste os vídeos do Porta porque acaba que é a internet, né? Então as pessoas ainda te mandam mensagem, assim. Relacionando. Você não tem jeito, né? Eu acho que isso deve acontecer, né? Ah, acontece muito, né? Porque também apareço ali. Eu sou amiga da galera. Eu acho que também... Vira e mexe. Eles reutilizam vídeos, né? O que é uma coisa comum. Eles reutilizam... Da galera que foi antes de mim ainda. Então é natural, assim. Eu fico super feliz também porque... Eu gosto do que eles fazem, né? É isso. Então eu fico feliz com isso. Algumas pessoas mandaram umas perguntas aqui. Vamos ver como vocês lidaram. A gente falou disso, eu acho... Peraí. Deixa eu ver aqui, gente. Mandem as perguntas. O Vinhas Mário falou Não era tranquilo antigamente. Criticavam o Tchan pelas danças. Assim como hoje criticam o funk. Já foi ainda pior. É, com certeza. A gente fez uma... Na época da ditadura... Pensa que as pessoas... Eu não peguei isso. Mas as pessoas eram obrigadas a vir pornô chanchada, né? Essa era a nossa cultura naquele momento, entende? Era muito problemático isso, ao meu ver. E aí depois a gente ainda veio pra uma hipersexualização que continuou, né? No conteúdo. Mas eu acho que hoje em dia a gente caminha. Eu sou muito a favor do politicamente correto. Então acho que é isso. A gente tá caminhando junto com o politicamente correto. E vai nessa. Que a gente vai melhorando. Estão perguntando se você tem escrito novos roteiros. Um filme, quem sabe? Conta pra gente. O quê? Ah, novos roteiros. Um filme, quem sabe? Quem mandou essa pergunta foi meu pai. Maravilhoso. Meu pai. Olá. Tudo bem? Seja bem-vindo. Que muito, é bom. Mas foi uma ótima pergunta, viu? É. Tenho escrito novos roteiros. Um filme, quem sabe? Sim, eu tenho escrito novos roteiros. Com a companhia, a gente sempre tá fazendo coisas novas. Então a gente tá escrevendo sempre conteúdo novo, fechando. Mas assim, todos esses trabalhos novos que vêm pro ano que vem são trabalhos que ainda estão em desenvolvimento. Então eu não posso falar, infelizmente. Mas o que eu posso garantir é que vem muita coisa legal. De verdade, a gente tá criando conteúdos muito legais na comédia. E assim, eu sinto que a companhia tem uma linguagem que muita gente gosta, que é a comédia, que tem uma coisa meio absurda. A gente tem um humor ácido, assim. E quando as pessoas falam, ah, mas o humor vai ficar chato. Não tem como pra onde ir. Claro que tem. O humor ácido tá aí pra isso, entendeu? Pra gente brincar, criticar. Tanta coisa errada acontecendo aí. E enfim, a gente tá falando muito sobre isso, sabe? E vocês pretendem... Eu sei que agora, né? O momento tá difícil. Mas vocês pretendem viajar pro Brasil pra que as pessoas possam ver os seus trabalhos da companhia. Não só no Rio, mas em todo o Brasil. Porque eu acho que vai ser super legal, né? Eu sei que vocês já devem ter um repertório aí e tal. Mas assim, pro futuro agora, a gente pode esperar? Sim, super. A gente já fez uma época... Participou do Festival de Curitiba. Mas isso foi só uma peça que a gente fez lá. Mas a gente tem muita vontade de passear pelo Brasil. A gente sempre se inscreve em editais, né? Que tem pelo Brasil. A gente tem esse desejo. Nos últimos anos, a gente focou mais no audiovisual. Mas a gente tá querendo voltar ao teatro ainda mais depois desse ano que foi turbulento pra caramba, né? Dar uma sede de teatro. Dar uma vontade de passear. E a gente... Eu, assim... A companhia, mas assim... Falando por mim, né? Eu acredito muito na... Tipo, num teatro democrático, né? Na arte que tem que chegar a todos. Assim, chega da gente ter uma arte elitizada. Que é o que a gente vê muito, sabe? Tipo, teatro caríssimo ou um perfil X ou uma cara só. Como se a arte fosse de um viés só e fosse elitizado, entende? E eu faço uma campanha e tento fazer esse movimento da gente democratizar o teatro, a arte no geral. Ir pra espaços públicos, ir pra lonas, ir pra ambientes, sabe? Que a gente possa, tanto na rua mesmo, quanto em ambientes que possam ser patrocinados pelo governo. Porque, tipo, tem que ver essa urgência que a cultura... Não adianta a gente olhar pra fora. Eu fico pensando muito nisso. As pessoas ficam olhando pra fora, pra outros países e falam Meu Deus do céu, lá é tão bom isso, tão bom aquilo, tão bom não sei o quê. Agora me diz, qual desses lugares não tem uma cultura? Não tem cultura forte, sabe? Porque na Europa, em vários lugares, as pessoas acham o máximo. Aí, lá eles estão batendo palma pros artistas. Ninguém lá tá dizendo que artista é vagabundo. As pessoas estão enaltecendo. Porque o artista é um trabalhador comum que tá te fazendo refletir e ter lazer. Então, isso... Tem coisa melhor, sabe? Tipo, todo mundo precisa de alguma coisa. A cultura vem muito pela educação também. E os Estados Unidos. As pessoas... Os Estados Unidos é completamente diferente de vários países da Europa. E vários lugares do mundo. Olha aí, a Brody. As pessoas estão indo pra lá pra querer ver a Brody. As pessoas estão indo pra lá porque querem ver filmes. Quem não vê TV? Quem não vê TV? Aí eu fico pensando, sabe? Tipo... Enfim, nessa... Como a gente... Não adianta mais a gente ficar esperando que alguém faça só, sabe? A gente tem que fazer esse movimento de levar a cultura pra todos os lugares. Porque são as pessoas que mais precisam também, sabe? Eu fico pensando nisso. E a cultura muda tudo, né? A cultura é essencial. Eu acho isso muito importante. Porque, sim, os brasileiros, né? As pessoas têm essa... Essa coisa de... A gente precisa valorizar sempre o de fora, né? Isso no audiovisual, no teatro e tal. E, às vezes, a pessoa... Antes dela ver o que acontece aqui, ela não vai nem assistir, né? Ela julga sem assistir. Então, isso é um problema também, assim. Porque julgar uma coisa sem ver... Pra ver se você gosta. Vai, vai assistir. Tenta ver, vê, vê. Gêneros diferentes, lugares diferentes. Exato. Se tem essa oportunidade, né? Eu acho que a gente precisa valorizar o que é nacional. Não é que o de fora não precisa ser. Mas eu acho que a gente também tem que valorizar os nossos, né? Pra que faça alguma diferença. Só reclamar não dá, né? E eu fico pensando, assim... Se a gente tivesse um olhar maior pra nossa cultura, assim... De uma maneira ampla... Eu acho que muitas outras coisas não estariam acontecendo pra gente hoje. Em questões políticas também. Porque, assim... A gente olha pros Estados Unidos, por exemplo... Tem muita gente que olha pros Estados Unidos e quer um Brasil americanizado. Só que os Estados Unidos funcionam de uma maneira completamente diferente do Brasil. Completamente diferente. Não tem como querer a mesma coisa, sabe? Tem como igualar, né? Porque é tudo muito diferente. É, a cultura, cara. Só a gente olhar pro Brasil agora. Tipo, você pega as... Sabe? Coisas do Nordeste. Coisas do Norte. Sabe? Coisas do Sul. Sudeste. Centroeste. Enfim, são tantos lugares. Com uma, assim... Com uma riqueza completamente diferente. Porque eu fico... Por que a gente fica babando pelo outro? É verdade. Tipo, se a gente tiver um olhar pra cá, talvez... Ou a política tenha um olhar pra cá. Todas as coisas funcionem. Nossa, bateu um raio aqui que eu vi. Eu vi. Eu falei, meu Deus. Meu Deus. Pra acabar com o calor. Meu Deus. Vem. Vem. Pelo amor de Deus. E eu fico pensando muito nisso, sabe? Nesse olhar pra gente. Ter o carinho. Porque, assim... É muito fácil a gente cair no lugar do... É um termo. Como é que é? O cachorro pedindo. Sei lá. O cachorro que fica chorando. Sei lá. Tem um termo que, assim... A gente fica chorando pelas coisas que acontecem aqui. Ah, que não é que nem... Não sei tal lugar. Não é que nem tal lugar. Só que, ao mesmo tempo, a gente também não olha e tenta valorizar o que a gente tem de rico. Sabe? Tipo, quando a gente vê um cientista brasileiro. Quantos cientistas brasileiros sinistros tem aí? E a gente não fala sobre isso. Quantos atores, atrizes da cultura, professores, surreais, pessoas inacreditáveis. Quantas pessoas a gente não tem aqui que tem que ser valorizadas? Tipo assim, um artesanato brasileiro é uma coisa de louco. É uma coisa de louco. É surreal, sabe? A gente tem uma riqueza de detalhes na nossa cultura. É uma alimentação totalmente diferente. A gente tem uma... Tipo, até com a astronomia brasileira é tudo, sabe? Se a gente olhar para o Brasil... Porra! Meu Deus do céu, sabe? O que a gente está babando o ovo do outro ali? Sei lá. Eu fico pensando nisso. Que a gente tem que olhar para a gente, sabe? Tem que se dar carinho, sabe? Olhar para o outro. Pensar, ao invés de desmerecer ali. Pensar, caraca, aquela pessoa está naquela batalha. Tem essa linguagem. Tem isso. Talvez ela tenha vindo de outro lugar. Talvez ela esteja trazendo um novo ponto de vista. Talvez esse, sabe? Tipo... Eu fico pensando nisso. Porque, por exemplo, eu fui fazer um trabalho o ano passado no Pará. E eu fiquei assim... Meu Deus! Eu pirei, assim. Fui para ver aí. Meu Deus do céu! Que lugar é esse? Que lugar é diferente? Porque, assim... Lindo! Incrível! Diferente! Culinária diferente! Visualmente, sabe? A natureza é diferente. Era uma coisa de louco. Eu fiquei assim... Por que a gente não enaltece isso? Sabe? E como a gente demora, né? Para a gente demora tantos lugares aqui no Brasil que, por exemplo, eu não conheço. E que, às vezes, a gente fala... Ah, eu preciso viajar para conhecer tal lugar lá fora. E aqui a gente não conhece. E são muitos, assim, números. E com lugares, assim, sensacionais, né? Que a gente realmente... Às vezes não tem a oportunidade de conhecer, assim. Por vários motivos. Inclusive de grana. Que alguns acontecem também de ser mais caros do que viagens internacionais. Então, assim... Temos que ter esse equilíbrio, né? Vamos dizer assim. Pois é. Para que possa valorizar e conhecer. Eu fico pensando até que, politicamente, assim, no turismo, deveria ter um tipo de olhar carinhoso para isso. Para, tipo, alimentar que os brasileiros estejam nesses lugares, né? A gente vê lugares belíssimos no Brasil que são comprados só por estrangeiros. Não que isso seja um problema, mas eu fico assim, poxa, sabe? Caraca, a gente podia estar aí, sei lá, com brasileiros aí, sabe? Aquela cena bem assim. Dá para fazer a diferença. Com pessoas que morem aqui, entendeu? E não venham só para passar o veraneio. Porque tem isso também, sabe? Tem os lugares que são tão poucos valorizados, que são tão ricos no Brasil, que eu fico, tipo, assim... É verdade. É que precisam também sobreviver durante o ano, né? Fora dos momentos turísticos, né? Isso é uma reflexão legal para a gente. Espero que a gente possa mudar e melhorar isso. Por favor. Vamos, vamos com certeza. Eu tenho fé, assim... Eu fico pensando que a minha geração já é uma geração diferente. Eu olho para a geração, tipo, abaixo da minha e penso assim... Meu Deus, eles são muito mais desconstruídos, muito mais livres, que eles venham logo. Por favor. Eles vêm para atormentar quem tiver que atormentar, que mude, sabe? Pelo amor de Deus. É importante. A gente tem que acreditar nisso, né? Nessa mudança, senão... Sim. A esperança de muita gente já não está alta, né? A gente está num momento que muita gente está apática, assim, já por uma desesperança que vem de muito tempo, né? Em relação ao nosso país. E eu acredito que a gente tem que ter esse... Sei lá, buscado do âmago essa vontade de ver o diferente. Acreditar, né? Porque está difícil. Está um momento difícil, sim. Mas vamos fazendo a nossa parte. Acho que só de falar disso já é muito importante para que algo mude, né? Algo melhore, que as pessoas possam ouvir. E assim a gente vai mudando o mundo, né? Pois é, totalmente. Ó, nosso bate-papo aqui passou super rápido. Estou chocado. Ó, o nosso tempo voou. Voou total. Caraca. Pois é. Passou muito rápido. As pessoas comentando aqui. Quero agradecer a todo mundo, gente, que passou por aqui. Novamente dizer que a nossa live vai ficar salva no IGTV. Quero muito te agradecer, Karina. Foi um prazer te receber aqui. Muito obrigado. Sei que as portas estão abertas para você. Quando você quiser falar de um novo trabalho, de filme, de teatro, por favor, volte, tá? Muito obrigada. Muito obrigada. Adorei o convite, Hudson. Fiquei muito feliz de estar aqui nesse papo com você. Ficou super legal. Agora eu estou vendo que tem outras perguntas aqui. Mas enfim, num outro momento a gente responde também. Muito obrigada a vocês que estão aqui com a gente. Enfim, falar sobre o meu trabalho, ouvir você hoje também, ouvir suas perguntas. Enfim, foi super legal. Estou super grata aqui pelo convite. Obrigada a todos por estar acompanhando. Agradeço a todo mundo. Espero que em breve a gente possa assistir o espetáculo de vocês aí. Quero muito assistir pessoalmente. Para a gente bater muito papo aí. Eu gosto muito de trocar, de conversar. Então, você e Lorena já quero conhecer. Ah, sim. Por favor. Assim que tiver, eu te aviso. E a gente marca isso. Com certeza. De se ver, se conhecer. Sem Covid. É, sem Covid. Vamos falar muito de arte e divertir um pouquinho, que a gente merece, né? Falar de coisas boas. Então, quero te agradecer. Um grande beijo. Obrigado a todo mundo, gente. Quem está chegando aí. E, ó, as portas estão abertas. Obrigado. Boa noite para você e para todo mundo. Obrigada. Obrigada. Sucesso aí. E beijo, gente. Obrigada. Até mais. Um beijo. Tchau, tchau.